Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo. Sempre lembrando de agradecer a minha turminha do bem, a todos os antigos inscritos e os novos inscritos. Se você não é inscrito ainda nesse canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho aí das notificações, assim todas as vezes que eu subir um vídeo para esse canal, você também será notificado. Seja bem-vindo a esse canal, é nosso Evoluindo com Maria Gil. Hoje nós faremos uma leitura para o signo de Câncer, então se você tem Sol, Lua, Vênus, em Câncer, essa leitura é para você. Lembrando que as leituras também podem estar espelhadas, tá? Então se adapte aí, receba esta energia, mas só pegue aquilo que você sentir que é para você. Aquilo que não fizer sentido, que não falar com você, tá tudo bem. Solta para o Universo e permita que outra pessoa também possa receber essa energia, ok? Então vamos lá para o signo de Câncer, para o mês de Julho. Vamos iniciar aqui pedindo uma energia dos Anjos e Arcanjos para os Cancerianos no mês de Julho, o que a espiritualidade tem para o signo de Câncer neste mês de Julho. Então vamos lá, Universo, solicitando aqui um Anjo ou Arcanjo para falar com os Cancerianos. Sempre lembrando de agradecer a São Rafael, esta mesa é de São Rafael, é de cura, tá? A minha, todo o meu trabalho é voltado para a cura. Agradecendo também ao meu grande amigo e Arcanjo São Miguel, Arcanjo Gabriel e todos os meus amigos espirituais, ok? Vamos lá? De forma intuitiva, coletiva e atemporal, qual é a energia? Nós temos aqui o Arcanjo Uriel. Ele fala de clarividência, preste atenção aos seus pensamentos e ideias que chegam até você como respostas às suas orações. Cancerianos são clarividentes, né? São intuitivos, emocionais. Eles, de fato, têm uma sensibilidade aí muito forte. Então este é o Arcanjo, Arcanjo Uriel, que vem para o signo de Câncer, falando, né? Dando um conselho aí para que vocês observem. Vocês são clarividentes. Então fiquem observando aí as ideias, né? Os pensamentos que chegam até vocês, tá? Porque são respostas às orações, às informações, a tudo aquilo que vocês soltaram para o Universo, ok? E no fundo do deck nós temos aqui, ó, o Arcanjo Sandalpiram. Ele fala de gentileza, tá? Seja gentil consigo mesmo, neste momento. E cerque-se de pessoas, situações e ambientes gentis. Arcanjo Sandalpiram, tá? Então existem aí Cancerianos que estão precisando de mais acolhimento, de auto-amor, se presentear, ser gentil consigo mesmo. Lembrando, pessoal, que eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? Eu gosto de mim mesmo, por isso eu gosto dos outros. Então, né? Se trate bem, se respeite, se presenteie, se acolha. Porque tudo aquilo que você faz para você, né? Você está também fazendo ao outro. Tudo aquilo que você quer que o outro te oferte, primeiro dê a você, tá bom? Nossa, gratidão, espiritualidade. Gratidão, eu recebo aqui Arcanjo Uriel e Arcanjo Sandalpiram. Vamos lá? Agora com o Oráculo da Benzedeira. Vamos pedir aqui informações para o signo de câncer. Leitura geral, intuitiva, coletiva e atemporal para o mês de julho para os Cancerianos. Vamos lá? Oráculo da Benzedeira. Qual o conselho para o signo de câncer no mês de julho e espiritualidade? Pedindo licença aos mentores de todos vocês que estão nesta leitura e que eu possa ser transformação, cura e orientação. Gratidão, gratidão e gratidão. Vamos lá, qual é a mensagem? Nós temos aqui, ó, autoconhecimento. Conheça a ti mesmo, tá vendo? É realmente a informação que o Arcanjo Sandalpiram pede. Seja gentil consigo, né? E aqui fala de autoconhecimento. Busque dentro de você a sabedoria através da voz interior. Busque realmente se conhecer, as sensações do seu corpo, né? Quais são as informações que esse avatar está trazendo para vocês. Então, observe os sinais nos locais que vocês, nos ambientes que vocês frequentam, as pessoas que cercam vocês, tá? Também faz parte desse autoconhecimento. O nome já diz, auto, com você. Conhecimento é a ciência de si mesmo, tá? Então, quem é melhor para falar de você que não seja você mesmo, tá? Então, busque realmente aí esse olhar para dentro de si. O que mais? Nós temos aqui a sorte. Momento de arriscar. É isso, cancerianos. Esse é o momento, tá? É o momento realmente de sorte. É o momento de se lançar. Lembrando que o mês de julho é um mês decisivo para a humanidade, tá? Essa separação do joio e do trigo já está acontecendo. Essas novas frequências, novas vibrações já estão ocorrendo há alguns anos. Então, esse é o momento realmente aí de uma transformação. E vocês estão num momento de sorte. É o momento de arriscar, ok? E no fundo do deck nós temos aqui, ó, fluir. Deixe apenas acontecer. É exatamente isso. Isso arrisque, tá? Mas deixe as coisas fluir. Não fique tentando segurar. É como tentar segurar água, né? Abre a torneira. Enche lá a sua mão de água. Fecha e vê se você consegue segurar a água. Você não consegue. Ela vai escorrer entre os seus dedos, mesmo sem te machucar. Mas ela vai seguir o curso dela. Ela vai fluir. E é exatamente isso que vocês têm que fazer. Deixar a vida fluir, tá? É hora realmente aí de deixar as coisas apenas acontecerem. Gratidão, espiritualidade. Gratidão. Vamos lá. Eu vou solicitar aqui a energia de um arcano maior para reger o mês de julho para o signo de câncer. Um arcano maior. Opa! Um arcano maior para reger o mês de julho para os câncerianos. De forma intuitiva, coletiva, atemporal. Vamos lá. Qual é o arcano maior que vai reger? Que vai trazer toda essa energia, esse movimento, essa fluidez para os câncerianos. Vamos lá. E espiritualidade. A força. Não poderia ser diferente. O arcano que vai reger o mês de julho para o signo de câncer é a força. Trazendo aí para vocês força, movimento, liderança. A certeza de que a espiritualidade está com vocês. Trazendo força para que vocês realmente se arrisquem. Porque é um momento de sorte. Para que vocês vão em busca de autoconhecimento. Novos estudos. Novas experiências. Deixando a vida aí fluir. E no fundo do deck, nós temos o imperador. Ou seja, o imperador diz que vocês já estão prontos. Prontas. Também fala um pouco aí dessa base ancestral. Traz aí a ancestralidade de vocês. Eu vejo sim alguns câncerianos aqui que quitaram alguns débitos ancestrais. Familiares. E agora o imperador diz para vocês que vocês estão prontos para criar o próprio império. Para liderar a própria vida. O imperador tem essa sabedoria. Ele tem a energia de rei. De soberania. Ele lidera ali todo aquele império realmente com força. Com braço mesmo forte. Mãos de ferro. Mas ele deixa as coisas fluir. Então aqui o imperador está mostrando para vocês essa força. Essa garra que os câncerianos passam a ter agora a partir do mês de julho. Tá bom? Gratidão, espiritualidade. Vamos lá. Contar o opositor. Vamos ver quais são as informações para o mês de julho. Para o signo de câncer. O que vem para a energia dos câncerianos, espiritualidade. O que reserva eles este mês de julho. Como o universo vai se apresentar para o signo de câncer neste mês de julho. Lembrando aí que já tem alguns aniversariantes. E eu deixo aqui a minha eterna gratidão pela vida de cada um de vocês. Deixo também as felicitações. Que seja um novo ciclo. Um ciclo de muita renovação. De transformações. Alegria. Prosperidade. Autoconhecimento. Sorte. Felicidade. Enfim, eu desejo tudo aquilo que eu desejo para mim. Eu desejo a vocês. Parabéns, viu, cancerianos. Vamos lá, espiritualidade. De forma intuitiva, coletiva e atemporal. O que vem na energia. Olha aqui, mais uma vez. A força. O arcano maior da força. Ou seja, a força aparece duas vezes na mesa. Para poder mostrar que é essa energia que vai estar regendo o signo de câncer neste mês de julho. Esta força. Vocês vão precisar, sim, de força para romper ciclos. Para fechar portas do passado. Abandonar lugares e pessoas que não agregam mais. Que não estão na mesma energia. Acertos aí familiares. Então, a força, ela vem duas vezes na mesa. Se fazendo presente para o signo de câncer. Porque vocês precisam desta energia para romper aí com o passado, tá? Nós temos aqui também a rainha de copas. A rainha de copas é a mãe amorosa. Ela é a médium do tarô. Ela traz aí essa energia de acolhimento, de amorosidade. Ela também é intuitiva. Ela também trabalha aí com o elemento água. Então, ela também representa aí os cancerianos, o signo de peixes, o signo de escorpião. Então, nós estamos aqui com uma rainha de copas, né? Dentro do signo de câncer. Trazendo esta intuição, essa sensibilidade, a parte emocional sendo cuidada, tá? Ela é a mãe amorosa, ela é a mãe intuitiva, né? Ela é realmente a médium do tarô. Então, vocês vão estar com força, né? Para poder mudar a vida. Mas também tem esse toque de amorosidade, de acolhimento, de receptividade, ok? Vamos lá, o que mais? Nós temos o mago. Então, o mago é o número um, né? Nós temos aqui, então, a força, o imperador e o mago, né? E o mago aqui fala de manifestação. É um mês, realmente, de novos inícios, de manifestar na vida tudo aquilo que vocês sempre quiseram, sempre sonharam. O mago, ele é o Hermes, né? Então, ele tem o poder de manifestar, ele tem o conhecimento aí dos quatro elementos, né? Tudo que está em cima está embaixo. Então, ele domina, tá? Ele tem aqui, ó, copas. Ele tem ouros. Ele tem a espada. Ele tem o elemento pausa aqui também. Ele tem uma mão levantada para o alto, outra, né? Para baixo. Ou seja, o que está em cima está embaixo. Assim na terra como no céu. Então, o mago traz para vocês, né? O poder, a energia de manifestação, de cocriar, né? Junto com a força e a rainha de copas aqui trazendo amor para que vocês iniciem novos ciclos, para que vocês abram realmente novas portas, novos projetos. Aqui fala de cocriar. Realização de sonhos. Tem algumas pessoas aqui, alguns cancerianos podendo realizar sonhos, tá? Tudo aquilo que estava engavetado, agora é hora de começar a colocar, né? Para frente. Começar a colocar para fluir. E aqui, ó, nós temos um oito de pentáculos. O oito de pentáculos fala que o universo está observando o trabalho de vocês, tá? O oito de pentáculos fala, né? De colheita. Está muito próximo de vocês começarem a colher tudo aquilo que vocês já plantaram. Aqui fala de reconhecimento, o universo está reconhecendo o esforço de vocês, tá? E vem depois do mago. Ou seja, o mago está, a espiritualidade está observando tudo aquilo que vocês estão fazendo, tudo aquilo que vocês estão colocando amor, tá? Eu vejo aqui alguns cancerianos, algumas pessoas que estão, sim, trabalhando com terapias, trabalhando aí com o emocional, né? De algumas pessoas, porque a rainha de copas é a mãe amorosa, mas ela é a médium, né? Ela é a sensitiva, ela é a intuitiva. Então, tem, sim, alguns cancerianos, cancerianas aqui que estão, sim, tanto fazendo a cura da criança interior, quanto ajudando pessoas a curarem seus traumas, né? A libertarem a sua criança interior e o universo está vendo e essa recompensa chegará para vocês. Gratidão, espiritualidade. Ó, o imperador, desculpa, o papa, pessoal, é que eu olhei para baixo e vi o imperador. Aqui é o papa. O papa é a confirmação, tá? Tanto desse trabalho espiritual, como eu disse, existem algumas pessoas que estão, sim, trabalhando com a espiritualidade, estão trabalhando com as terapias, estão entregando para o mundo, né? Os seus talentos, as suas experiências, auxiliando outras pessoas, junto com o papa. O papa, ele é aquele que encaminha. Ele também fala de tradição, ele também fala de estudos, tá? De novos estudos, de autoconhecimento. Ele fala da parte burocrática, de documentos, assinaturas, né? Ele realmente representa estudos. Ele pode também representar aí novas oportunidades em outras línguas, em outros países, tá? Para quem tem realmente aí esse desejo de ir morar num outro país, de estudar uma outra cultura, né? O papa, ele favorece muito e ele é esse professor, tá? Ele encaminha. Ele é tanto professor espiritual, né? Aquele que vem para poder mostrar que você tem uma missão e ele está aqui ajudando você a cumprir. Como ele também representa esses estudos, tá? Oportunidade de estudar, de ter novos conhecimentos. Assim como o tarô, né? O oráculo da benzedeira fala de autoconhecimento. O hierofante aqui, né? Que é o papa, ele só vem para confirmar isso, tá? Ele vem para confirmar a necessidade também de alguns cancerianos aí começarem a estudar, né? Buscarem uma reciclagem, um novo curso, adentrarem aí a terapias. Ou, se não estiverem trabalhando com as terapias, buscar terapias, né? Para trabalhar o emocional, para curar a criança ferida, para se livrar aí de certas amarras com relação ao passado, né? Com relação à família, ok? Nós temos aqui, nossa, quantos arcanos maiores. E quando caem muitos arcanos maiores na mesa, né? Significa realmente a espiritualidade, né? O plano maior trabalhando diretamente com vocês. E aqui nós temos o carro. O carro, né? Que também representa bem o signo de câncer. O carro aqui, ele é o número 7, né? Fala desse mês 7. Traz mudanças aí para vocês a partir do dia 7, tá? 7 do 7. Cancerianos aí terão algumas mudanças, tá? O carro fala de velocidade, fala de novo curso, novo caminho, novo curso, né? Na vida, novos rumos, novos caminhos. Fala de triunfo, de vitória, de decisões. Algumas pessoas realmente aí virando as costas para o passado, seguindo em outra direção, ok? E o carro pede realmente aí que vocês passem a controlar a vida de vocês, dirigirem a vida de vocês, tá? Algumas pessoas indo morar sozinhas, outras pessoas indo realmente estudar, fazer intercâmbio. Mudanças mesmo geográficas, isso eu vejo muito claro. Mas, né? Eu posso dizer para vocês que a vida dos cancerianos aí, a partir deste mês de julho, principalmente depois do dia 7, vai ter uma outra guinada, tá? É realmente a energia do mago aí colocando vocês para se movimentar, impulsionando vocês a terem movimentos, a terem ações. Gratidão, espiritualidade. E olha aqui, ó, só para confirmar, pessoal, eu amo o que eu faço. Aqui nós temos um 6 de espadas. O 6 de espadas é a carta da transição, é a carta da mudança, tá? Pode ser uma mudança geográfica, como pode ser, né, uma mudança de casa, né, mais para o mesmo bairro, como pode ser uma mudança de emprego, uma transição de carreira, pode ser aí uma mudança do estado civil, né, de solteira para casado, de casado, casada para divorciado, enfim, são mudanças, tá? Como eu disse para vocês, os cancerianos no mês de julho terão muitas mudanças em todas as áreas da vida de vocês. E o 6 de espadas só vem para confirmar. É a carta do barqueiro que eu costumo dizer. É a carta realmente que te leva para uma outra direção, tá? Mas é uma outra direção mesmo. É aquela coisa, assim, de até o estado, a energia, digamos assim, financeira, também pode mudar, tá? De uma hora para outra, num golpe mesmo de sorte, pelo movimento, pela ação. Não cai nada do céu, tá, pessoal? Mas a partir do momento que você faz um movimento, por menor que seja, você muda todo o curso da vida, tá? Você impacta o universo quando você tem uma ação. Gratidão, espiritualidade. E nós temos aqui, ó, um pagem de copas. O pagem de copas é aquele, o mensageiro, né? São as crianças do tarot. Ele é amoroso, mas ele também é intuitivo. Então, ele vem trazendo aí notícias, novidades, informações, né? Talvez pessoas que entrem na vida de vocês com essa amorosidade, né? Pode representar, sim, um novo amor, tá? O pagem de copas, ele é realmente aquele amoroso, sensível, intuitivo. Então, pode ser alguém que entre na vida de vocês com a mesma energia, compatível. Porque cancerianos são, sim, intuitivos, tá? Perceptivos, tem uma sensibilidade muito forte. Então, tanto pode ser pessoas entrando na vida de vocês, como pode ser mensagens, informações, tá? De repente, vocês passem a canalizar algum tipo de informação, a descobrir um dom que vocês não tinham, tá? Porque vai haver, sim, uma queda de véus. É o desvelar. Esses véus de maia estão caindo, sim. E, principalmente, para os cancerianos, que são muito sensíveis, eles estão muito perceptíveis às mudanças. E eles estão começando a se conectar com horas iguais, números iguais, cores repetitivas, tá? Pessoas que falam frases que só você estava pensando, você conecta com uma pessoa, chega uma mensagem. São os sinais que o universo está mostrando que vocês estão no caminho certo, tá? E, no fundo do deck, nós temos aqui, ó, um 10 de pentáculos, o 10 de ouros. Ou seja, vocês finalizaram um ciclo aí familiar, tá bom? O 10 de pentáculos fala da família, fala do que é concreto, tá? Então, pode ser a finalização num trabalho, onde vocês já cumpriram a missão. E, agora, o universo está dizendo para vocês que é hora de ir para um outro trabalho, né? Exercer uma outra profissão ou estar na mesma profissão, só que, né? Oferecendo a energia de vocês num outro local, tá? Pode falar, realmente, aí, de uma separação familiar, tá? Porque já cumpriu a missão. Mas, enfim, vocês finalizam, tá? Ou estão finalizando ou já finalizaram o ciclo com abundância, com felicidade, com satisfação, reconciliação, ressignificação também dos sentimentos, tá bom, pessoal? Nossa, gratidão e espiritualidade. Eu vou puxar aqui com o tarô de oxo. Mais algumas energias para o signo de câncer. Nossa, veio a força, o imperador, veio o papa, que é o hierofante, o carro e o mago. Pois é, muitos arcanos maiores na mesa, mostrando para vocês aí que vocês estão guiados sob nova direção, literalmente. Vocês estão guiados aí pela espiritualidade, tá? E quando os arcanos maiores estão na mesa, nós não temos como negociar, não, tá? Porque são aí, realmente, arcanos, né? São energias superiores. Elas se fazem presente na mesa para mudar. E aqui, o que a espiritualidade me mostra é que a vida dos cancerianos aí estão tomando novos rumos, tá? Nada mais vai ser como antes. Ciclos que se fecharam, né? Contratos que foram desfeitos aí com pactos, com o passado, com vidas passadas. Quitação de débitos. Harmonização aí com a ancestralidade de vocês, tá? O hierofante vem falando para vocês também, né? Que alguns cancerianos aqui precisam começar a trabalhar a mediunidade. Precisam desenvolver. E isso não tem a ver com religião, tá, pessoal? Eu estou falando da mediunidade. Mediunidade e espiritualidade nós trabalhamos aí através do autoconhecimento. Permitindo ouvir a voz interior. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver, realmente, aí com conexão, tá? Com a fonte, com a sua centelha divina. Vamos lá, Oxo. Qual o conselho para finalizar essa leitura do mês de julho para o signo de câncer? Muita intuição na mesa. Muita intuição mesmo. Vocês estão num momento muito intuitivos, muito aflorado, né? Sentindo e vendo coisas que parecem loucura, mas não é. É o despertar completamente espiritual, tá? Vocês estão tendo sonhos, vocês estão tendo déjà-vus. Algumas pessoas aí estão tendo sensações, né? Que estão em cenário, que estão em situações com pessoas que já estiveram, tá? Só é mais confirmação aí da espiritualidade. Vamos lá. Mais um conselho. Olha isso, pessoal. Rainha de ouros. Aqui, né? É o florescer. A rainha de ouros, ela é abundante, né? Ela é aquela que realmente se mantém no equilíbrio, né? Ela também tem conexão com a espiritualidade. Olha aqui, né? Essa flor de lótus. Essa beleza. Ela tem essa autoconfiança. Ela é empoderada, tá? A rainha de ouros aqui, ela é empoderada. Ela tem para ela e tem para auxiliar os outros. Então, aqui, deixa muito claro, né? De pessoas cancerianas e cancerianas aqui, que terão mudanças, tá? Mudanças significativas na parte das finanças, né? De repente, começar a equilibrar dívidas, débitos, né? Negociar, aumentos de salário, algumas pessoas fazendo uma transição, trocando de emprego, empreendendo, trabalhando por conta própria, mas algo que vai mexer nas finanças, tá? E vai trazer melhoria financeira. Gratidão e espiritualidade. Olha isso. Eu amo o que eu faço. A imperatriz, só para confirmar, né? É um início que vocês vão ter aqui com a rainha de ouros. Vai começar a regularizar as coisas, mas a imperatriz é realmente a geradora, tá? É aquela que dá vida, é aquela que traz abundância, que traz prosperidade, que traz iluminação, né? Que traz a ideia certa, ela traz o momento certo para agir, para que tudo mude. Então, é nesta energia que vocês têm que passar a vibrar, na energia da imperatriz. Um outro arcano maior na mesa para o signo de câncer, tá? Informações aqui bem significativas, aonde vocês precisam tomar cuidado, começar realmente a seguir a voz interior, o passo a passo realmente, tá? Voltem a essa leitura, se for necessário, escute com cautela, porque vocês precisam realmente aí soltar o passado, né? Fazer movimentos, deixar as coisas, né? Se arriscar, né? A carta aqui da sorte fala, é o momento de arriscar, porque é através desse movimento que vocês farão, que vocês entram nessa energia, tá? Da imperatriz. A imperatriz é a energia da abundância, é o arcano 3, é o arcano que também fala de uma sustentação, de uma tríade, tá? Fala realmente aí de uma força espiritual poderosa, poderosa. Gratidão, espiritualidade. E olha aqui, 10 de copas, né? Falando aí, aqui ele está escrito harmonia, ou seja, o cuidado da espiritualidade com vocês, tá? Cuidando aqui do chakra cardíaco, também do chakra frontal, por isso que eu falo dessa conexão com a espiritualidade. Alguns de vocês têm conexões aí com os nossos amigos estelares, tá? Sírios, Arctúrios, né? Vocês têm aí Andrômedas, mas a família de alma de vocês estão trabalhando com vocês, né? A família estelar está trazendo essa harmonia, essa cura pra vocês, pra que vocês possam realmente entrar nessa nova era, nessa nova energia com segurança, né? Desenvolvendo os dons, os talentos, né? E os golfinhos, pra quem se conecta com os golfinhos, né? Traz a cura, a cura da criança interior, traz uma conexão com a espiritualidade, com o divino que habita dentro de cada um de nós. Então, quem sentir necessidade, comece a ouvir os mantras dos golfinhos, ative o arquétipo do golfinho, porque vai auxiliar muito, né? Nesta cura interior, nessa conexão com a espiritualidade, ok? E no fundo do deck, pessoal, nós temos aqui, ó, momento a momento, dois de ouros, tá? É exatamente o deixar fluir, passo a passo, tá? É fluir, passo a passo, momento a momento, um passo de cada vez. É como um livro, você pega um livro, tem lá 300 folhas, nossa, é muito grosso, é muito grande esse livro, eu não vou ler. Comece, só comece, só abra um livro e leia uma única frase, uma única folha, no dia seguinte se esforce a ler um pouquinho mais, que quando você pensar que não, você terminou. Tudo na vida é aos poucos, tá? Como eu costumo brincar, é como o Jack, né? O estripador, por partes. Nada de correr, porque a vida não é uma corrida ali de 100 metros, é uma maratona, tá? Então, precisa ter planejamento, organização, precisa ter cautela, precisa agir momento a momento. Mas, lembrando sempre de estar no momento presente, no aqui e no agora. Não é pra ficar voltando no passado e nem ficar projetado no futuro, num amanhã que talvez nem chegue. Tudo que nós temos agora é o momento do agora, é o momento presente. E é isso, né, que a espiritualidade aqui traz pra vocês, o Oxo traz pra vocês, né, com dois de ouros, momento a momento. Gratidão, espiritualidade. Vamos lá, nós já estamos aqui há quase 30 minutos. Estou finalizando, mas, né, vem bastante informação pra vocês. Esse mês de julho é o mês pra os cancerianos, pra mudar a vida, pra desenvolver mediunidade, sensibilidade. Comece a notar os sonhos, são pecinhas que na hora parecem que não fazem sentido, mas quando você começa a ler, um vai encaixando no outro. Perceba a sensibilidade quando vocês entram em certos lugares, quando vocês estão próximos de certas pessoas, tá? Comece a perceber porque a alma fala. E quando o corpo cala, é onde somatizamos aí doenças, tá? Porque o nosso corpo nada mais é do que uma máquina de informação. É pra isso que nós temos esse avatar. Então, fique atento. A cada sensação, a cada dor que você tenha, em vez de tomar um remedinho pra aliviar a dor, vá buscar a causa, vá no cerne, né, do problema, vá na raiz. Descubra por quê. Pergunte pro seu órgão, o corpo, ele fala, tá bom? Fica muito mais fácil aí do que você ficar tomando remédio pra você ficar prolongando, não enxergar aquilo que precisa enxergar e transformar, tá bom? Vamos lá. Os anjos e ancestrais. Anjos e ancestrais. Anjos e ancestrais. Escolar a mensagem pra finalizar a leitura do signo de câncer, anjos e ancestrais. De forma intuitiva, qual o recado que vocês têm para o signo de câncer? Pessoal, se essa leitura fez sentido com vocês, como forma de gratidão, deixe aí o like de vocês, o comentário, né? Vamos conversar, eu sempre respondo, né? Sempre deixo ali gratidão, sempre deixo emoji, eu não deixo de responder vocês. Como eu sempre falo, compartilhar também é um ato de gratidão e tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo realmente a esse canal, a todos vocês que me motivam a estar aqui todos os dias, a espiritualidade que me obrigou por livre e espontânea pressão fazer esse canal pra trazer conhecimento, luz e cura pra todos vocês. Então, minha gratidão imensa e profunda por vocês estarem aqui comigo todos os dias. Vamos lá, pessoal. De forma intuitiva, o sol, né, pessoal? Não poderia ser diferente. O sol vem pra jogar luz nessa leitura toda, o sol vem pra dizer pra vocês do signo de câncer, clareza mental, né? Todas as suas sombras precisam ser trabalhadas, e o sol vem pra ajudar vocês, vem pra trazer clareza, vem pra trazer abundância, né? Vem pra descortinar, nada vai ficar no oculto, o sol realmente, ele traz essa força, ele traz o alimento da alma, tá? Também representa aqui pessoas que podem estar lidando com o signo de leão, tá? Pessoas que podem sim estar lidando com o signo de leão ou recebendo ajuda, né, dos leoninos, tá bom? Mas o sol aqui, que também é um outro arcano maior, vem finalizando aqui a leitura de vocês, dando sim, né? É o sim maior do tarot, vem pra confirmar essa leitura de tudo que foi falado, né, e de tudo que está aqui de energia disponível pra vocês. O sol vem pra trazer essa energia, então tome posse. Quem sentir realmente que a leitura está falando, tome posse, receba, tá? Porque existem mudanças significativas e são mudanças que a vida nunca mais será a mesma. E no fundo do deck, pessoal, nós temos aqui, ó, a flecha partida. Cerque-se, tá? De energia de luz. Fique firme, vocês estão realmente aí amparados, auxiliados, a espiritualidade com todos esses arcanos maiores na mesa está aqui dizendo pra vocês, nós estamos com vocês, cancerianos. nós estamos aqui pra auxiliar, né, pra que câncer mude a vida, né, pra que transforme os sentimentos, saiba lidar com as emoções, saiba lidar com as situações das adversidades e todos eles estão aqui pedindo. Cerque-se, né, de luz, de energia de luz. Por quê? Porque a maior luz é essa e essa luz está disponível pra vocês, pessoal. Nossa, muita gratidão. Muita gratidão. teve aí algumas leituras onde mostrava cancerianos emotivos, indecisos, descontentes, apegados. E aqui eu já vejo muitos, muitos cancerianos, né, que conseguiram trabalhar a criança interior, conseguiram trabalhar o apego, porque nada é nosso, pessoal. Tudo é emprestado aqui pra mais esta experiência. Então, se ainda tiver algo que, né, está prendendo, se existe alguma amarra, faça oração de São Miguel Arcanjo, a limpeza dos 21 dias, pra soltar essas amarras, esses grilhões, né, desapegue. Viva o momento, aproveite as pessoas que estão ao seu lado, mas não no sentido negativo, aproveite a companhia delas, tá, porque tudo é emprestado, tudo tem um tempo na nossa vida e quando as pessoas saem da nossa vida é porque elas já nos ensinaram, elas já receberam lições nossas também e vão seguir a missão delas e vocês vão seguir a de vocês. E isso é divino, né, não prender é o maior sentimento de amor, é a libertação. Quando nós libertamos, nós estamos aqui realmente trazendo o ensinamento de Mestre Jesus, que é o amor, gratidão e espiritualidade. Vamos lá, jornada da cura de uma forma intuitiva. Finalizamos aqui com a curiosidade. Hoje eu escolho sintonizar curiosidade. Toda situação desafiante tem um presente escondido. Escolho estar curiosa, curioso sobre que mudanças meus desequilíbrios estão me convidando a fazer. Sairei desse processo de cura, tá, cura, como eu disse, a rainha e o pagem aqui, a rainha de copas e o pagem de copas também traz essa mensagem de cura, tá? Sairei desse processo de cura como uma pessoa transformada e ainda mais forte. A força aqui, ó, trazendo pra vocês esta força pra que vocês saiam desse processo muito mais forte. Hoje eu escolho sintonizar a curiosidade, tá vendo? É isso que eu vejo pra vocês, signo de câncer. Neste mês de julho, eu agradeço a oportunidade e se ressoou com alguém esta leitura, deixa aí nos comentários como forma de gratidão, tá bom? Um beijo de luz pra vocês e até a próxima leitura.